Fala aí galera, Paulo Paternes aqui, mais um 4 rodas pra vocês e hoje eu estou na Greenlight Car Cells e eu vou mostrar os melhores deals desse mês, vem comigo! Fala Luizão, tudo bom menino? Mais uma vez aqui. Vamos lá, fala pra nós nessa caranga. E aí galera, tudo bem? Mais uma vez aqui dentro do canal Perguntas, queria agradecer muito a presença de vocês lá no Instagram, a presença no canal YouTube também. Estou aqui pra falar dessa Kia Sedona, mas não é só sobre a Kia Sedona que eu quero falar. Eu quero falar pra você, recém-chegado, que não tem uma minivan, que não teve essa experiência com uma minivan. Esse carro, 8 lugares, apenas 70 mil milhas, 2020 e apenas com o seu passaporte e uma conta bancária aberta você está apto para comprar esse veículo. Sim, apenas a conta bancária aberta você pode vir hoje mesmo, sair com esse veículo, com apenas 20% de entrada. Preço à vista desse carro, 18 mil dólares. Hoje a campanha é 18 mil dólares. E não esqueça, comprando o carro, vindo aqui, indicação do Paulo Paternes, canal Perguntas, você ganha inteiramente grátis durante um ano o AAA. O que é o AAA? Ele é assistência 24 horas para carros com pano e seca, pneu, furô, qualquer coisa que você precisar. Assistência 24 horas, vem pra cá, não perca. O homem está pegando fogo hoje, Renatinho. Mostra pra gente. Assistência 24 horas, vem pra cá, não perca. Agora é o trovão azul. Mostra pra mim, Luizão. E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez, Luiz Siqueira aqui da Greenlight. Estou aqui pra falar do Honda Civic 2022, galera. Esse carro é 2022 com apenas 80 mil milhas. Está aqui disponível na Greenlight por apenas 20 mil dólares. Mas eu não quero falar do carro, não. O carro, ele é uma referência pra você na loja. Eu quero falar pra vocês, você que está chegando agora, recém-chegado, você pode comprar o seu carro aqui e parcelar a sua entrada diretamente com o seu cartão no Brasil e ir até 12 vezes sem juros. Isso mesmo. Com o seu cartão no Brasil, nós parcelamos com a Parcelou, parceira nossa aqui da Greenlight, ir até 12 vezes sem juros. Garantia de seis meses de motor e câmbio. Vem pra cá. Falou que veio pelo canal Perguntas. Você ainda ganha um ano inteiramente grátis do AAA. E o que é o AAA, você tem garantia do seu pneu, escasos florais, você tem guincho, você tem pane seca. Vem pra cá. Esse carro hoje, por apenas 20 mil dólares, você sai com ele com 20% de entrada. Vem pra Greenlight, 2905 Old Winter Garden Road, Orlando, Flórida. Falou. Nossa, o homem está pegando fogo hoje, Renatinho. Mostra o trombão azul pra gente. Tchau, tchau. Agora está falando comigo, Luizão. Fala, Saran. Galera, tudo bem? Eu ia falar que esse carro aqui é pra aquele cara que está na área da construção civil, que está querendo vir aqui pra um carro de trabalho. Mas, pô, vou estar mentindo, né? Carro de patrão Dodge Run Limited 2017. Carro com suspensão a ar, banco de couro, banco de design, tem costura no banco de couro, totalmente diferenciado. Mas eu não quero só falar do carro, não. Eu quero falar pra você que está procurando esse carro, que quer um parcelamento no down payment, que está precisando parcelar o down payment até 12 vezes sem juros. Vem pra cá, a gente parcela com o cartão seu do Brasil. A gente tem o parcelamento com a taxa de juros a partir de 14% ao ano. Sim, somos parceiros do banco Landbus. Essa é a melhor taxa que tem no mercado para um imigrante hoje. Mesmo você que está sem o seu social security, só apenas com o seu passaporte, vem pra cá. Você está apto a comprar esse carro. Essa máquina aqui hoje sai por 27 mil dólares. Entrada de 20% é o mínimo, tá, galera? É mínimo 20%. Então, nós estamos falando de uma entrada de 5.400 dólares. E você vai estar apto a comprar no carro de patrão 2017 com 130 mil milhas. Não perca essa oportunidade. Hoje ainda você sai com esse veículo. 2017 Dodge Run Limited. Carro exclusivo. Vem pra Greenlight 2905 Old Winter Garden Road, Orlando, Florida. Estou te aguardando. Dia maravilhoso aqui na Greenlight Carcells. Dentro dessa cabaninha aqui. Vamos lá. O gazebinho nosso, né? O gazebo. O gazebinho nosso aqui, ó. Vamos lá. Então, é o seguinte. Para as pessoas que estão chegando pelo Canal Perguntas. Eu sei que se você falar que é do Canal Perguntas, você consegue o AAA. Aí, dependendo, na hora da negociação, a gente consegue parcelar a entrada, pagamento no Brasil. O que mais que a gente consegue fazer aqui? Não, são várias condições e várias vantagens que tem a pessoa que vem comprar o carro na Greenlight Carcells hoje, né? Nós temos a entrada parcelada no Brasil, com o cartão do Brasil, e até 12 vezes sem juros. Temos também 75 dias para pagar a sua primeira parcela do financiamento bancário aqui nos Estados Unidos. Temos a garantia de motor e cama de até 3 anos, ou 36 mil milhas. Então, assim, os carros, né, Paulo? A gente sabe que carros também com procedências, que todos os carros nossos são títulos limpos. Por quê? Porque os bancos que nós atuamos não trabalham com carros com títulos sujos. O que é o carro com títulos sujos? Carros rebuilt, salvage, carros que foram reformados, que vieram de uma seguradora. Esse perfil de veículos não se encontra dentro da Greenlight. Por quê? Porque os nossos parceiros bancos, que são os financiamentos, as financeiras, elas não querem trabalhar com esses carros. Esses carros, eles têm um valor de mercado abaixo. Então, assim, um carro meu hoje que custa 20 mil dólares, se ele é um título rebuilt ou salvage, ele deveria custar 15 mil. Eu não posso vender esse carro por 20 mil. Então, o banco, ele não aceita esse tipo de carro. Então, é interessante falar isso também, que a procedência do veículo é muito importante, né? Claro, com certeza. A qualidade do veículo, né? Então, é isso aí, galera. Se você não conhece, vem aqui na Greenlight. Antes de você comprar carro em qualquer lugar, vem aqui, procura o Luiz. Fala, Luizão, vê você lá no canal Perguntas. Quais são as opções? Tem muito carro aqui no pátio. Com certeza você vai encontrar o carro dos seus sonhos. É isso aí, Luizão. Valeu, Paulo. Tamo junto, obrigado. Greenlight, carros, galera. Tamo junto, galera. Vambora. Abraço.